Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado do PSD, que acabou de intervir. O Sr. Carvalho, acho que não insultei ninguém, é um Sr. Deputado do PSD que acabou de intervir, mas obrigada, obrigada por me recordarem o seu nome. O Sr. Deputado do Carvalho acho que não ficou ofendido comigo e peço, Sr. Presidente, que este tempo seja descontado, porque obviamente não consegui fazer a minha intervenção. Mas Sr. Deputado do Carvalho, com muito gosto, o Sr. Deputado diz que não foi o Governo, foi a sociedade civil equivocando-se, porque logo a seguir falou dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, falou dos trabalhadores da Segurança Social, falou do Estado Social. E, portanto, sociedade civil e Estado Social são duas coisas bem diferentes. Mas não deixa de ser engraçado. Que tenha vindo aqui falar das dificuldades destes trabalhadores, do muito que nós lhe devemos. Que são eles, de facto, quem respondeu às necessidades deste país, quando foi o Governo do Partido que o Sr. apoia, que lhes cortou salários, que lhes aumentou. Que lhes aumentou. Que lhes aumentou. Sr. Presidente, eu gostava, eu gostava de não ter que gritar. Ainda por cima tenho problemas auditivos, o que me faz ter dificuldades em falar muito pouco, que eu queira que seja normal. A Sra. Deputada, fazer a pergunta, que é o que é normal. Faz favor, Sra. Deputada, pode continuar. É falta de originalidade, mas é verdade. Os Srs. cortaram os salários aos profissionais de saúde, aumentaram, aumentaram os horários de trabalho. E os Srs. Deputados só respondem com Sócrates, não assustam, não assustam. E por isso eu vou repetir, os Srs. cortaram salários, aumentaram os horários de trabalho das pessoas sem lhe pagar. E não, e não, Sr. Deputado, e não, Sr. Deputado Carvalho. Hoje, a dívida de pagamentos não é superior à 2015, é bastante inferior e importa ter aqui algum rigor. Mas também, Sr. Deputado Carvalho, falou na resiliência das instituições públicas na resposta às pessoas. E falou em atrasos no processamento dos apoios da Segurança Social. Eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, qual seria a capacidade de resposta se este Governo, em 2015, não tivesse voltado a recolocar na Segurança Social os 600 trabalhadores da Segurança Social que o anterior Governo mandou para a requalificação? Qual seria a capacidade da Segurança Social em responder? Seria melhor ou seria pior com menos trabalhadores, como foi a Segurança Social, que os senhores deixaram. Mas também outra coisa, Sr. Deputado, nós hoje estamos aqui a discutir apoios sociais. Nós hoje estamos aqui a discutir apoios à economia, às famílias, às pessoas. A vossa resposta à crise, à austeridade que defenderam, as medidas contra-cíclicas que aprofundaram a crise e que mandaram muitos da sua geração emigrar, e emigrar, porque não... Porque não tinham expectativas de trabalho em Portugal. Pois podem-se manifestar na resposta. Obrigada, Sr. Presidente. Faz favor. Porque não tinham expectativas de trabalho digno em Portugal. Hoje, felizmente, é para eles que este Governo e o Estado Social também está a trabalhar para evitar exatamente que tenham que voltar a emigrar. E, portanto, Sr. Deputado, eu tinha preparado, eu tinha pensado a minha intervenção para o PSD para tentar mostrar, para que compreendessem a diferença entre a vossa opção da austeridade e a nossa opção de medidas pró-cíclicas. Mas hoje sabemos, pela sua intervenção e pelas propostas que o Dr. Rui Rio apresentam hoje, que o PSD, infelizmente, não aprendeu nada.